Está tentando emagrecer? Há muitas coisas que ajudam na perda de peso, além de seguir uma dieta da moda e fazer exercícios ocasionalmente. Isso requer planejamento adequado e muita determinação. Talvez você tenha ouvido falar de alguns planos difíceis de emagrecimento que tornam a perda de peso difícil e complicada. Você pode alcançar seus objetivos de perda de peso usando essas ideias simples, mas poderosas, desde que siga todas as etapas. Você não precisa sempre sentir fome para emagrecer. Tudo o que você precisa fazer é planejar com cuidado e seguir seus planos. Aqui estão algumas dicas fáceis para ajudá-lo a emagrecer. Comece seu dia com água de limão. A água de limão é uma excelente bebida para perda de peso. O suco do limão ajuda seu corpo a obter os nutrientes necessários para afirmar gordura em energia e perder peso. Beba água de limão, pois ajuda no processo de emagrecimento. Comer devagar e conscientemente. Quando você come rapidamente, tende a comer mais do que precisa. Seu cérebro leva cerca de 20 minutos para perceber que está satisfeito. Então, quanto mais rápido você come, mais alimento você pode consumir antes de se sentir satisfeito. Comer devagar e conscientemente pode ajudá-lo a desfrutar mais de sua comida, reduzir a quantidade de alimentos que você ingere e ajudá-lo a emagrecer. Tente mastigar sua comida lentamente, saboreando cada mordida e colocando os talheres na mesa entre as mordidas. Durma o suficiente Dormir o suficiente é essencial para uma boa saúde em geral, mas também pode ajudar na perda de peso. Quando você não dorme o suficiente, seu corpo produz mais hormônios do estresse, o que pode aumentar o apetite e levar a comer em excesso. O sono adequado ajuda a regular os hormônios e reduzir o apetite. Além disso, quando você está descansado, é mais provável que tenha energia para se exercitar e fazer escolhas alimentares saudáveis. Tente dormir pelo menos 7 horas por noite e estabeleça uma rotina regular de sono para ajudar a melhorar a qualidade do sono. O sono adequado ajuda a melhorar o metabolismo e a queima de calorias. Reduza o estresse O estresse crônico pode levar a escolhas alimentares pouco saudáveis e a comer em excesso. Quando você está estressado, seu corpo produz mais hormônios do estresse, como o cortisol, que pode aumentar o apetite e a injeção de alimentos ricos em gordura e açúcar. Encontrar maneiras de reduzir o estresse em sua vida pode ajudar a controlar seus desejos alimentares e ajudá-lo a fazer escolhas alimentares mais saudáveis. Tente praticar técnicas de relaxamento, como meditação ou yoga, ou encontrar um hobby que o ajude a relaxar e reduzir o estresse. Evite alimentos processados Os alimentos processados são muitas vezes carregados com açúcares adicionados, gorduras insalubres e calorias vazias. Estes alimentos também são geralmente pobres em nutrientes e fibras, deixando-o com fome e desejando mais alimentos pouco saudáveis. Opte por alimentos integrais e frescos, como frutas, vegetais, grãos integrais e carnes magras. Mantenha-se hidratado Beber bastante água é essencial para manter uma boa saúde e ajudar na perda de peso. A água ajuda a encher o estômago, reduzir o apetite e aumentar o metabolismo. Tente beber pelo menos 8 copos de água por dia e evite bebidas açucaradas e com cafeína, que podem desidratar e aumentar as calorias. Exercício Se você realmente quer perder peso de forma saudável, não há como escapar do exercício físico regular. Uma combinação de atividade física moderada e intensa ajudará você a controlar seu peso. Além disso, o exercício ajuda a aliviar o estresse, aumentar sua energia, humor e qualidade do sono. Ele também reduz o risco de doenças crônicas como diabetes tipo 2, doenças cardíacas, derrames e alguns tipos de câncer. Reserve um tempo específico em seu dia para praticar sua rotina de exercícios, para que você não deixe de se exercitar devido à desculpa de não ter tempo suficiente. E se está gostando do nosso vídeo não esquece de dar o like e se inscrever no nosso canal. Alimentação saudável Seguir uma dieta saudável e com baixa ingestão de calorias é uma parte muito importante de um bom plano de emagrecimento. Certifique-se de incluir frutas frescas, legumes e grãos integrais em sua dieta, em vez de se encher de alimentos indesejados. Evite alimentos fritos e gordurosos. Além disso, não consuma muito açúcar e sal. Procure por forma saudável e de seus alimentos favoritos. Por exemplo, coma pipoca caseira em vez de pipoca de micro-ondas com alto teor calórico. Evite alimentos feitos de farinha, como pão, bolos, tortas, pizza, macarrão e outros alimentos semelhantes. Escolha grãos integrais e formas mais saudáveis desses alimentos. Consuma mais fibras e proteínas e menos carboidratos. As proteínas ajudam a se sentir satisfeito por mais tempo e reduzem a vontade de comer em excesso. Reserve um dia da semana para sair da dieta e faça sua refeição preferida. Lembre-se de que é importante não exagerar na comida. Para obter o máximo prazer ao comer sua refeição preferida, coma devagar e tente evitar distrações enquanto come. Escolha suco de frutas frescas para acompanhar em vez de sucos de frutas em caixa, que estão cheios de açúcar e aditivos artificiais. Encontre apoio. Ter um grupo de pessoas com o mesmo objetivo, pode ajudá-lo a alcançar seus objetivos de perda de peso. Isso pode incluir amigos e familiares que o apoiam e encorajam, ou um grupo de emagrecimento que fornece motivação adicional. Considere encontrar um amigo para se exercitarem juntos. Finalmente, lembre-se de ser gentil consigo mesmo durante todo o processo. É importante não se punir por deslizes ou dias ruins, mas sim se concentrar em fazer escolhas saudáveis no futuro. Celebre suas conquistas e mantenha uma atitude positiva em relação ao seu corpo e sua saúde. Obrigado por assistirem esse vídeo até o final, comentem e se inscrevam no canal.